Dexter fala pro Djonga que ele falava muito palavrão nas músicas, mas faz música junto e dá um papo. Se tá certo ou errado é uma outra coisa, mas eu tinha que falar isso pra ele, porque era uma coisa que eu pensava. Mas ao mesmo tempo eu disse pra ele que as músicas dele me representavam, falavam uns bagulho da hora e tal, tá ligado? E aí a gente tocou uma ideia, mano, e eu falei pra ele, eu falei, pô, eu queria que você viesse nessa música comigo, cara, nessa regravação do Voz Ativa. Porque eu acho que você tem esse peso, aí você pode, né? Você pode fazer, você pode estar. E aí, porra, né, pra minha satisfação, pra minha alegria, ele falou, lógico, você é louco, vai ser uma honra cantar com você. Ele é seguro de honra, cara. E pá, o bicho da hora, mano. Da hora, mano. Foi de Minas? É. Isso. Aí o Brau falou que tava cheio de trampo, não podia fazer. Mas pediu pra eu falar com o Kleber. Aí eu falei, lógico, né, mano? Falar com o KLJ, você é louco? Você é louco. Vamos lá. Aí eu falei, ó, o Brau pediu pra você chamar o Will, mano. Pra ficar mais, né, completo e tal, né? A dinastia. A dinastia. O corpo, né? A unidade, sei lá. Aí ele falou, não, vou chamar e tal. Legal, o Will vai colocar as batidas, vai ser foda. Porra, dois dias depois ele já tava me mostrando o sample cortado, mano. Então você vê que o bicho, né, mano, ele já ficou felizão também, tá ligado?